Música Cuidado Futsal, bom dia, boa tarde, boa noite Estamos em mais uma reunião do nosso Futsal Esporte Clube Reunião número 47, 47 reuniões já Estamos pertinho da reunião número 50 Mas cada reunião especial e hoje estou com um dos caras Que foi vencedor como jogador, vencedor como treinador O cara foi multicampeão em tudo Campeão de tudo recentemente Conquistou a Copa do Brasil Foi consagrado o melhor ciclo da sua equipe A gente vai comentar um pouco desse ciclo vitorioso Mas hoje estou com nada mais e nada menos do que o Mr. Ricardinho Que em meio a sua agenda apertada Deu essa oportunidade, essa moral aqui para a gente Eu quero te agradecer, Ricardinho Não só pelo profissional Porque todo mundo já conhece o profissional que você é Dedicado e tal Mas hoje eu tenho certeza que a gente também vai conhecer Um pouco do outro lado do Ricardinho Um pouco mais humanizado, um pouco mais da sua carreira Porque a sua carreira, cara Como treinador já é Algo muito incrível E vai ser mais incrível ainda Se tem muita coisa para conquistar lá na frente Mas também como jogador as pessoas precisam também conhecer Um outro lado que pode ser que muita gente ainda não conheça Infelizmente, pela questão ali Porque teve aquela transição, né, Ricard? Das redes sociais Não pegou muito naquela sua época ali Você terminou, você se aposentou ali em 2016 Fez a transição ali para a área técnica A gente vai comentar um pouco sobre isso Mas eu quero te agradecer, cara Por ter aceitado o nosso convite Espero que você se sinta em casa Bom, Kaique Primeiro, muito obrigado pelo convite A desculpa da correria aí, cara A gente está numa época do ano meio maluca Graças a Deus, né Decisões, jogos, viagens E a gente sempre arruma um tempinho Para a gente falar um pouco, né E quando dá oportunidade Eu acho que é muito legal Parabenizar você pelo trabalho, né 47 programas que você falou, é isso? Pô, que legal, cara Que legal Acho que eu já vi alguns, né Cacau, Sérginho Grandes nomes aí do nosso esporte Que você teve o prazer de entrevistar E para mim é uma honra estar aqui Falar um pouco da nossa história Da nossa carreira, né Do que nos trouxe até aqui Então eu acho que para quem ama o esporte Eu sou um apaixonado pelo esporte É mais um canal Que tem a oportunidade De a gente conhecer um pouco Dos nossos profissionais E eu acho que é isso Que realmente importa, né A gente fazer com que todo mundo Algumas pessoas A gente inspirar as pessoas também Como eu fui inspirado a minha vida toda Eu acho que é isso É muito importante Parabéns pelo trabalho de vocês Aí estamos aí Para a gente bater um papo bem legal Sensacional, cara Agradeço pelas suas palavras E tenho certeza que a gente Vai falar sobre muita coisa E a primeira pergunta Eu já te faço, Ricardo Claro que é uma pergunta de praxe Sobre um pouco da tua história Mas para quem não sabe O Ricardo teve uma experiência no campo Teve uma experiência no campo Queria que você comentasse para a gente Sobre a sua experiência no campo Mas antes mesmo de comentar Como foi a vivência inicial do Ricardo Sem ser o famoso Ricardinho no esporte Como é que iniciou a tua trajetória no esporte? Então, Kaique Eu comecei lá atrás Eu sou de São Paulo Eu sou paulistano De São Paulo Eu nasci num bairro da Moca Tem um clube muito tradicional Na formação de atletas Que é o Clube Atlético Juventus Então É uma potência na formação Sempre foi E eu morava ali perto Estudava ali perto também Meu pai sempre me incentivou E eu sempre estava nesse clube Desde molequinho Desde os 3, 4 anos de idade Eu era sócio Meu pai era sócio Me levava para lá Eu comecei a jogar bola nas quadras ali E aí com 8 anos Ele me colocou no clube mesmo Nas categorias Na iniciação Que a gente chama hoje Antigamente era chupetinha Mamadeira Os nomes mudaram E aí eu fui Cara Fui indo no clube Comecei a gostar muito Que eu adorava Eu era apaixonado por futsal Por bola E aí fui indo Fui indo Quando eu fui 13, 14 anos Eu comecei também O teu convite de jogar futebol de campo E aí eu fui jogar futebol de campo Tive algumas passagens Pelo Corinthians Me profissionalizei No Corinthians de São Paulo Joguei Taça São Paulo Fui para o CSA de Alagoas Joguei também No próprio Juventus Fui para fora do país Então eu tive uma experiência Muito legal no futebol de campo Que me ajudou muito Eu tive que parar com o futsal Mas eu sempre gostei muito do futsal O futsal sempre foi a minha paixão Eu jogava campo Porque eu tinha uma qualidade ali E as coisas foram acontecendo Mas aí os caminhos Não foram tão bons ali Então aconteceu muitas coisas E graças a Deus Eu sempre agradeço muito a Deus Pelas oportunidades que eu tive Pelas pessoas que estiveram No meu caminho sempre Eu voltei para o futsal Em 2001, 2002 Então acho que as coisas Começaram a dar muito certo O que tinha que acontecer Era eu voltar para o futsal Eu sempre falo que O futsal nunca saiu da minha vida Então era para ser esse caminho Era para ser assim E graças a Deus A experiência do campo Me ajudou muito Foram 8, 9 anos ali Só no futebol de campo Então foi muito produtivo Foi muito legal Mas o futsal Eu voltei E o caminho foi trilhado E graças a Deus Eu estou aqui Hoje onde eu estou Por tudo isso Agradecer aos meus pais A meus professores E eu acho que Tinha que ser assim Para me voltar Para me voltar Para onde eu sempre sonhei Que é estar no futsal Até hoje A gente sempre comenta Não é Ricardinho Aqui nas nossas reuniões A importância dos pais A importância dos pais A importância do início ali E você que é um cara vencedor Não só como jogador Mas também como treinador Como foi esse processo Da tua família Inicialmente ali Lapidando você Tentando de alguma forma Estimular Tentando lhe ajudar Colocando você para cima Às vezes Porque a vida do atleta Ricardinho Não é um morango Então tem perrengues Tem situações Tem várias situações Até que você pode comentar Então como é que é O direcionamento Dessa parte da família Nessa questão inicial De carreira Ah, é muito importante Essa pergunta Porque assim Os pais hoje Eu vejo muitos pais Atrapalhando mais do que ajudam Os pais hoje Eles acham que o filho É a cabide da salvação Da vida deles E não tem que ser assim O meu pai Ele sempre foi meu ídolo Meu pai foi feirante A gente sempre teve Uma condição de vida Não luxuosa Nada disso Longe disso Mas o meu pai Sempre com muita luta Deu para mim E para mim Para os meus irmãos A melhor coisa que é na vida Educação O princípio Então acho que isso A gente teve muito Meu pai sempre foi um apaixonado Por futsal Por futebol Meu pai jogou bola Então assim Então ele sempre Me ajudou Mas ele nunca quis Que eu fosse a salvação Da família ou nada Ele sempre me orinha A seguir meus caminhos E uma coisa que ele sempre Exigiu de mim É que eu ia estudar Nunca aparecem os estudos Que o futebol Ele sabia Por ele ter passado Tudo que ele passou Sabia que era um processo Muito difícil De dez Dois E estourar Oito não Então se você não se preparasse Como você falou A vida não é só um morango Se você não se preparasse Para ser um daqueles oito Também Talvez a vida Ia te cobrar muito E qual é o futuro Que você Você desejava Que eu queria Então ele sempre Me deixou super à vontade Meu pai foi o maior ídolo Que eu tive Hoje eu vejo muitos pais Atrapalhando muito As carreiras dos meninos Eu vejo aqui Qualquer lugar Hoje o pai Quer falar mais Para o filho Do que um professor Por isso que a gente Está numa inversão De valores muito grande Hoje em dia Então meu pai Sempre foi um cara Que me educou super bem Com todos Eu agradeço a Deus Ao meu pai e minha mãe Porque além de serem Os maiores incentivadores Eles me mostravam Como eram as coisas Sempre me mandou Sempre me pôs o respeito Com os professores Com tudo É sempre o primeiro lugar Eu acho que o princípio Básico de tudo Vem de casa Que é a educação Você olhar para os seus pais E eles seriam os seus espelhos Meus pais sempre foram Meus espelhos E de vida Em todos os sentidos E aí quando eu comecei No futsal Quando eu comecei No Juventus Ele que foi o cara Que me levava Que me buscava Perdi a final de semana Abidicou de muita coisa Para eu viver meu sonho Além dele gostar Ele queria que eu Vivesse meu sonho E graças a Deus Tudo que eu sou hoje Tudo que eu tento mostrar Para o meu filho É ser um pouco Do que o meu pai Foi para mim Então eu acho Se a gente tiver Esses valores ainda De respeito dos pais De valorizar O que os pais Fazem para nós Eu acho que É o primeiro caminho Para a gente ter um sucesso Muito grande Em qualquer segmento Não só no futebol Não só no esporte É muito bem abordado Ele é cheio Ele é cheio de expectativas Quanto que a família O peso familiar É importante Porque às vezes O menino pode Não passar Numa peneira Pode acontecer isso Ele vem triste Para casa Desestimulado E às vezes A família Incentivando Sabe Apostando nele Cada vez mais E criando Uma mente vencedora E principalmente Constante Ajuda tudo Nesse processo Pode não ser Um grande jogador Em si Um craque Mas pode ser Uma questão De ter valor De ter valor Como pessoa De ter valor Na vida E isso é muito importante A família Tem essa importância Geral Hoje em dia A gente vê tanto Hoje em dia Naquela época Não tinha tanto E graças a Deus Hoje a gente tem A rede social Para ajudar Com tantas outras coisas Em tantas outras situações Que a rede social Hoje ninguém Praticamente vive Sem ela É tudo Mas também tem Um lado ruim Antigamente a gente Não tinha isso Hoje em dia Para você Para você educar Uma criança Você tem que Compartilhar a educação E dividir com a rede social É uma coisa impressionante Porque além de você educar A criança com 7, 8 anos Já tem um celular na mão E ela pode ver O que ela quiser Pode assistir O que ela quiser Então assim Você Além de você educar Você compete com isso Isso não é uma coisa Que eu acho legal Como você falou A função dos pais É preparar para o filho Ser o que ele quiser Independente se ele Ser jogador Se ele ser um médico Se ele ser um advogado Ele tem que estar feliz E escolher um caminho Para ser justo com as pessoas Para ter uma educação Para você fazer o bem Então o caminho Que o filho quiser ser Ele tem que ser E hoje eu vejo muito isso No esporte Os pais querendo ser o cabide Do filho de salvação Que o filho seja Para cobrar Aí ele vai na aula do professor Na base Que eu vejo muito Que eu sou apaixonado Pela base Como você mesmo falou O pai chega em casa Ele quer dar mais ordem Ele quer falar mais Que o professor falou para o filho Aí o filho vai lá Ele não sabe Se ele escuta o professor Ou se ele escuta O que o pai fala em casa E aí você vai se perdendo E aquela cabeça do menino Cheia de ideias Cheia de sonhos Vai se perdendo Ele vai chegar na rede social Ele vai ficar cada vez Mais vidrado na rede social Vai ver o que os caras fazem lá E é isso E ele vai se fechar Cada vez mais para o mundo Então eu acho que A função dos pais é essa Preparar os filhos Para o mundo Para o que ele quer ser O que ele quer ser Então A orientação vem muito dos pais A tua base O teu alicerce Sem dúvida nenhuma É o que você tem em casa Eu sempre falei E sempre falo Que o filho é o espelho Dos pais A maioria dos filhos A maioria da educação A maioria das situações Claro que a gente vai ver Muitas coisas Que os pais não têm condição Abandonam os filhos Ou tantos problemas sociais Que envolvem Que aí fogem da nossa questão Mas eu Pelo meu espelho Pela muitas experiências positivas Que eu tenho em casa E procuro passar isso Para o meu filho É o que você é O teu filho vai ser muito O espelho que você Reflete nele Isso é o principal caminho Para qualquer situação da vida Não só no esporte Mas principalmente Para qualquer segmento Da carreira Que ele tiver que ter Sensacional E o bom disso tudo Não é, Ricardinho? Que hoje você é pai E vê todo Todo esse processo Que você passou Claro Como filho E hoje você é pai Vivendo uma situação Totalmente oposta Mas trazendo valores de família Valores positivos Que te fez Não somente Uma boa pessoa Mas que te fez Uma pessoa decente Em muitas situações Sabe? Então O que o Ricardinho É hoje É para deixar muito bem claro Que a base principal Que a gente falou É a família Então Não tem preço Não tem preço Isso Ah, isso aí Acho que é o maior troféu Que a gente tem na vida Eu como nessa profissão Agora que a gente é De treinador, professor Eu acho que Eu prezo isso muito No meu trabalho A gente faz uma família Forma uma família Porque a gente é isso Eu sou muito isso Eu sou um cara muito apaixonado Pela minha família Pela história Que meus pais Infelizmente Eles não estão mais aqui Perdi minha mãe Faz três meses E meu pai Faz três anos Então são as maiores referências Que eu tenho na vida E eu acho que Isso que eu vou procurar fazer Não só para o meu filho Mas para todas as pessoas Todos os jovens Que eu trabalho Que a gente trabalha No dia a dia Procurar ter isso O mundo está precisando Muito disso Muito de amor Muito de educação Muito de respeito Com o próximo Eu acho que Se a gente fizer Plantar nossa sementinha Disso Eu acho que cada vez mais A gente vai ter Pessoas melhores E mais educadas E um mundo melhor Para os nossos filhos Nossos netos Viverem lá na frente É isso que eu penso Maravilha Cara Maravilha Bom Teus clubes Como jogador Para quem não sabe Eu acho impossível Mas vai que Eu acredito que A galera de hoje Recente Ricardinho Conhece muito mais O Mister Ricardinho Mas Conhece Poucas pessoas Dessa nova Safra Dessa nova juventude Que acompanha o futsal Recentemente Sabe que você foi jogador E muito bom jogador Não é porque eu estou aqui Na frente do Ricardinho Não Mas é porque a gente Vai falar isso na prática Né Ricardo Dos teus títulos E toda a tua participação Aí tem Juventus O Impro O Santos ali O Palmeiras De Osasco Vanessa Cortiana São José O Santos depois novamente Numa outra fase O Corona Brasil Quirim Que foi a transição Brasil Quirim Para Magnos E também Passagem também Para o Seleção Brasileira Desses clubes aí Ricardinho Um deles me chama a atenção Claro que todos esses Você passou E foi vitorioso Teve sua participação direta O Santos de 2011 Bom Aquele Santos de 2011 Me encanta até hoje Recentemente Eu postei um Reels E foi um sucesso Relembrar algumas coisas Do Santos E para a galera Que não sabe Eu só vou dizer rapidinho O elenco do Santos O Johnny Bilic Paulo Vitor Neto Você Gava Índio Léo Michael Jackson Samurai Gustavo Bruno Souza Pichote Davis Falcão Gé Bruno Taff E Valdinho E o Ferret O Ferretão Grande Saudoso Ferret Era o treinador Dessa equipe E cara 2011 Para quem ama Futsal Ricardinho Era algo incrível Cara Era algo incrível Aquele time de vocês Ali dentro daquele E é isso Que em 2012 Acaba o projeto Eu fiz essa pergunta Para o Johnny O Johnny Esteve aqui com a gente Há um tempo Cara Como é que foi Para você Para o Ricardinho Essa pergunta Direcionada para você Como é que foi Se foi um baque Para você na época Em 2012 Desse projeto Ter acabado Porque tinha tudo Ricardinho na época Para se prolongar Um projeto vitorioso Só que houve Alguns problemas Financeiros Tem até matéria Sobre isso Mas eu queria Que você comentasse Cara Como era Esse ambiente De 2011 Daquele título histórico Ali contra Carlos Barbosa Inclusive do seu jogador Rodrigo Hoje que está lá Contigo Hoje Para você ver Como é que O mundo realmente gira Nessa situação Da vida E comenta Para a gente também Como é que foi A tua reação Saber que o projeto Acabou Se você Já estava vendo Que iria acabar Ou se foi algo Assim instantâneo Que você Tomou um sujo Não Esse time aí Todos esses times Que você falou Eu agradeço Assim É uma situação Para mim Que é muito importante Porque cada time Desse marcou muito Minha vida Então principalmente Na base Principalmente A Wimpro Que eu trabalhei Que eu trabalhei Para mim Com o maior treinador De base Que eu tive Que foi o saudoso Miltinho Também Na Wimpro Nós tínhamos Uma geração Maravilhosa Então Era eu Eu Tatu Simi Vinícius Então Era Grandes jogadores E aquela geração Aquela geração Era maravilhosa Então Eu parei na Wimpro Esse ano Foi o único O ano que eu parei Para me profissionalizar Que o Corinthians Não deixava jogar Futsal e campo Eu tive que parar E aí eu voltei Exatamente nos times Que você falou Mas em relação Ao Santos Acho que o Santos Para mim Foi o maior time Que eu joguei De jogadores De qualidade Individualmente Foi o melhor time Que eu joguei Da minha vida Você falou Alguns jogadores Mas alguns jogadores Eram Do Sub-20 Que faziam parte Do time lá Do Santos De Sub-20 Que a gente Não conhecia Então o time Do adulto A gente tinha 10 jogadores Que era o Johnny, o Bilic E o Paulo Vitor 3 goleiros 10 jogadores de linha Estou falando 3 goleiros Como você falou Johnny, o Paulo, o Vitor e o Bilic Aí tinha Neto, o Índio e eu Bruno Souza Valdinho e Pichote 6 Falcão e Jackson 8 Jay Davis Então eram 10 caras De um nível absurdo E o melhor treinador Para mim Que eu tive Que foi o Ferretão O saudoso Ferrete Que foi o melhor Treinador Que eu trabalhei Na minha vida Trabalhei com tantos outros PC, Wander Grandes Grandes Jarico Mas eu acho que o Ferrete Para mim Foi o que eu trabalhei Mais tempo E foi o que me marcou Mais Wander também Foi um cara Que me marcou muito Wander Iacovino Um amigo Um cara espetacular Então esse time De qualidade Foi o melhor Então você tinha 10 jogadores ali De um nível Maravilhoso E ver aquele time Jogar O que a gente fazia Era uma coisa Impressionante Valdinho Falcão Pixote Jackson Chegando Crescendo O Davis Neto Que para mim Está entre os melhores O Índio Talvez um dos maiores Vencedores da Liga Nacional Então assim Bruno Souza Que é um espetáculo Foi um dos melhores jogadores Que eu joguei do lado Então o time se encaixou muito bem Quando acabou A gente tinha renovado o contrato E o Falcão falou Infelizmente o time vai acabar Por alguns problemas O time vai acabar E aí a gente tinha que procurar Outra solução Outros caminhos Tanto é que Metade do time Foi para a crona Como eu Valdinho Neto Ferretti Davis E metade foi para a Inteli Gé Falcão Então foi a final da Liga de 2012 Crona e Inteli Então para mim foi Foi muito gratificante O primeiro título Da Liga do Estado de São Paulo Foi aquele time Que foi uma final histórica Contra o Barbosa A maior audiência do Sport TV Foi esse jogo Que foi para os pênaltis Então para mim Jogar nesse time Foi maravilhoso Foi muito triste Quando acabou Mas o importante É que como eu sempre falo Ficou na história E a gente está falando Depois de praticamente Doze anos Treze anos de coisa Falando desse time Que sem dúvida nenhuma Está na história Do Estado de São Paulo E na história Da Liga Nacional E na história Do mundo também E realmente fez história Né, Ricardinho Em pouco tempo Cara, em pouco tempo O cara jogava Sabe Era Eu lembro Sabe De uma forma Muito, muito direta Desse elenco E como você falou A audiência Realmente era Estrondosa E o Carlos Barbosa Ainda na evidência Com o seu Claro que Com o elenco Que sempre garra Por título ali Sempre batendo as cabeças Sempre chegando junto E foi um jogo Assim Que não foi fácil Foi para os pênaltis Da forma que foi Eu acho que Se tratando de grande jogo Para o telespectador É bacana, cara É bacana Como a gente viu ontem Para quem está sendo gravado Aqui na segunda-feira Dia 6 Viu ontem aquele jogo Entre Asoeva e Cascavel Cara Cascavel Não, aquele é maravilhoso Maravilhoso 4x0 Até o nosso jogo Contra o Minas Você vê três viradas Ali no segundo tempo Saiu oito gols No segundo tempo Então assim Você vê a qualidade do jogo O nível do futsal brasileiro Então é emocionante Eu concordo muito Com essa forma de disputa De dois jogos só E prorrogação Acho que Não é o que eu acredito Não é o que eu acho Na forma da disputa da liga Mas como você falou Antigamente A decisão por pênalti lá Foi de arrepiar Só quem viveu aquilo E sentir Bater um pênalti Numa decisão Do tamanho que era O Carlos Barbosa O time que era O Carlos Barbosa Mostra a grandeza Que foi aquele jogo E aí Tu tentou a passagem Lá pela Crona Você passou pela Crona Como você falou Depois de sair do projeto Isso Aí eu fui pra Crona 2012 Fiquei dois anos lá Um time também maravilhoso Que é o Joinville Hoje a Crona É o patrocinador master Uma cidade apaixonada Por futsal também Tenho um carinho Muito grande por lá E aí eu vim Em 2014 O Falcão montou Um projeto aqui Que era o antigo patrocinador Que era outro nome A Brasil Quirinha A gente chegou aqui em 2014 Junto com o Rodrigo Tiago Falcão O Reinaldo Simões O Felipe O nosso presidente E aí no primeiro ano A gente conseguiu Bruno Souza Xuxa Grandes jogadores Folha E Thiago Como eu já falei Maurício O Thiago era um time Também muito bom O Fernando Mas muitos jogadores jovens O Fernando Que tá no Joinville Um cracaço E aí a gente conseguiu Nesse primeiro ano Também ser campeão da Liga Que foi um título maravilhoso Em cima da Intele também Campeão paulista E depois de dois anos Depois O patrocinador saiu E aí entrou a Magnus Nosso caminho O Magnus Que foi o Tataque Até hoje Seu Adil Então Eu acho que a história Tinha que ser assim A Magnus chegou em 2016 Nós já fomos campeão mundial O único título Que faltava pro Falcão E aí Foi maravilhoso Eu parei em 2016 Nesse ano Consegui jogar Até o final do ano Mas já tinha muitas coisas E eles me pediram O Ferreti Me conversaram Pra mim começar A trabalhar Viam que eu tinha Alguma situação legal E eu também gostava muito Dessa parte tática do jogo Do jogo De ver o jogo De ser treinador De querer ser isso E aí em 2017 Eu parei Montamos um projeto Maravilhoso Do Sub-20 Com a peneira Que a gente fez Ficou pra história E graças a Deus Estamos aí até hoje Em 2018 O Ferreti saiu Infelizmente Eu assumi o time E essa transição Foi muito difícil Mas foi muito prazerosa E graças a Deus A gente conseguiu Ter esses números Que a gente tem hoje Os atletas A diretoria De ter apostado em mim De ter um trabalho De um jovem ali Foi uma aposta Mesmo É uma aposta Que deu certo Estamos aí até hoje Seis anos à frente Da equipe A equipe conseguiu Todos os títulos Possíveis Graças aos atletas A diretoria A cidade do Sorocaba Então é um marco Acho que talvez Não existe história recente Com todos os títulos Não existe Eu não falo que a Magnus É a maior equipe do mundo Mas no Brasil Temos Jaraguá Temos Carlos Barbosa Mas acho que Em épocas recentes Em tempo curto De conquistar todos os títulos Sem dúvida nenhuma A Magnus talvez É a equipe mais vitoriosa De números Recente aí Do Brasil E isso me deixa Muito orgulhoso De participar Dessa história Desse projeto Tão importante Pro futsal brasileiro É E tua carreira também Como jogador E o Cargill Foi sensacional Foi bicampeão Da Liga Nacional Bicampeão catarinense São inúmeros títulos Tricampeão Dos Jogos Abertos Campeão do Libertadores 2015 Campeão Sul-Americano 2015 Campeão Mundial De clubes Em 2016 Inclusive Em primeira mão Aqui Essa semana A gente vai estar Soltando O nosso Baú do FEC Que a gente Toda quinta-feira Solta lá Vídeos históricos Nessa quinta-feira A gente vai soltar Esse vídeo Contra o Barcelona Onde o Cine Fez um gol Faltando pouquíssimo Ali foi incrível Cara, esse jogo Você falando de jogador Cara, graças a Deus Eu tive a oportunidade De jogar com grandes equipes Numa época Que tinha muito jogador bom Mas muito jogador bom Não sendo saudosista Mas sendo realista Eu sou um cara Que valorizo muito As coisas do passado Porque só tem A gente só É o que é hoje Devido ao passado E o que nos ajudou também A gente constrói o presente Mas o passado Sempre está É sempre muito importante Na nossa vida Para a gente Valorizar Tem passado Quem tem história Eu sempre falo isso E Esse time Esse jogo do Barcelona Que você vai postar aí Talvez foi uma das atuações Mais impressionantes Que eu vi de um goleiro Que foi o Thiago O Barcelona massacrou O Barcelona era um timaço O Ferrão Já o Diego Tinha grandes jogadores Grandes jogadores Grandes, grandes jogadores E não sei se o Wilde estava Eu não me recordo Se o Wilde ainda estava no Barcelona Acho que ele tinha saído Então assim Eu lembro do Ferrão Do Diego Mas era um timaço Mas foi um massacre Um massacre Ali o Thiago bem O nosso time também Era um bom time E a gente Pô, o Thiago fez chover E o Simão na prorrogação Ela fez aquele gol Acho que não Na prorrogação não Acho que foi no tempo normal Foi no tempo normal Ele fez o gol Faltando três segundos Ali, pô, tá louco Aquele título foi inesquecível também Foi o primeiro título mundial Do Falcão Faltava isso na carreira dele No currículo dele E a gente conseguiu ganhar E o Simi fazer aquele gol Tá louco Um golaço O Simi Tá entre os dez Vinte maiores jogadores Da história do Brasil Aí disparado Um cracaço O Simão Então aquele jogo Você vai postar aí No TBT Um jogo marcante Mas uma atuação Do Thiago Que foi um espetáculo É, foi muito marcante E lembro Vocês pulando De quadra Naquele gol do Simi Imagina a explosão Você falou de alguns nomes Do Barcelona aí Tinha também o Lozano Paco Sedano Nossa, goleiraço Goleiraço Timaço 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 Muito, muito Muito bom E aí, cara Em 2017 Que você falou Você tem a transição Como auxiliar ali Do Ferreti Ricardinho Era sempre teu desejo Ser treinador Ou você pensava Em atuar em outra área Depois que você Encerrasse sua carreira Cara, eu confesso Que eu gostava muito Dessa área Eu gostava muito Mas eu acho Que eu queria Me preparar mais Eu queria pegar Umas categorias de base Estudar Ter um tempo Para mim Para sair da quadra Eu acho que eu gostava muito Sempre foi um cara Que gostei muito Dessa parte do jogo De enxergar o jogo De ler De ver De discutir Com meus treinadores De conversar De te sugar Ao máximo De todos Eu tive grandes treinadores Eu tive O Wander Iacovino Que para mim De bola parada De ataque de goleiro Foi o melhor Que eu tive Disparado O cara Era muito obcecado E a gente viu o resultado Então o cara Também que era Eu aprendi muito com ele O Ferreti Situação de quadrante De defesa O jogo O treinamento O dia a dia Do Ferreti Era muito bom Então eu sempre suguei Tentei sugar De todos os outros Do PC também Que dispensa comentários Campeão mundial Tive a oportunidade De trabalhar com ele Três, quatro meses Então eu sempre gostei De tirar isso Dos treinadores De aprender De ver Naquela época Não tinha muita internet Não tinha muita Essa situação Que a gente está vendo hoje Antigamente Não tinha muito Essas coisas De ver os outros times Aí quando começou Essa situação do YouTube A gente começou A ver outros jogos E aí a gente começou A abrir mais o leque De informação Mas eu sempre tive Essa vontade Confesso que foi muito rápido Eu aparei de jogar Já me convidaram Já montei o Sub-20 Aqui com o Doglão Com o Reinaldo Então eu já fiquei Na quadra E o Ferreti Com atrás Eu tentando sugar Tudo do Ferreti E ele me dando Muita liberdade Para trabalhar Então eu acho que Isso me ajudou muito Confesso que não era O que eu imaginava Já em um ano Trabalhar na Magnus Confesso que não Até o Felipe O presidente Sempre me fala A gente brinca Até hoje Foi um tiro Porque poderia dar certo Poderia ter acabado Minha carreira em um ano Então Mas graças a Deus Eu me esforcei muito Trabalhei demais Eu não dormia Estava 24 horas acordado Para ver Para estudar Para pôr em prática O que eu acreditava E os jogadores Os jogadores me ajudaram Me ajudaram muito Também Rodrigo O Alicense Que a gente É do Rodrigo Do Falcão Falcão O cara que Maior de todos os tempos Ter o Falcão O Rodrigo Do lado Ali Te dando essa segurança Te ajudando Como outros jogadores Também Como o Thiago Também Que eu peguei O Thiago Aqui Pichote Então foram uns caras Importantes Que me deram Um conforto Uma segurança Para começar Meu trabalho Então acho que foi Muito legal isso Foi muito importante E as coisas foram acontecendo Graças ao trabalho Porque não existe Milagre Trabalhar Trabalhar As coisas foram acontecendo E graças a Deus Só peguei jogadores maravilhosos Para trabalhar também E aí As coisas Andando Foram andando E a gente teve um Grande êxito Até agora Nessa trajetória Aqui na Mada E o Ricardinho Como treinador Campeão de tudo Fazendo história Na modalidade Campeão paulista Campeão da Copa Gramado Campeão da Taça Brasil Supercopa Liga Nacional Mundial de Clubes Copa do Brasil Recentemente Jogos abertos Regionais Torneios também internos Além de São Paulo E aí eu te pergunto Ricardinho Como funciona Cara Você é um cara Que Quando a gente fala De Ricardinho Lembra de um cara Ambicioso Um cara Muito fascinado Por Não em questão De resultados em si Direcionados A quadra Mas principalmente Fora A logística Fora da quadra E tal Como funciona A mente De um cara Vencedor Como você Como construir Um caminho Vencedor Como construir Uma apostância Vencedora Cara É legal Caípe Essa pergunta Porque assim Eu não me vejo Com todos esses títulos Que você falou Que deixa qualquer um Feliz Porque a gente sabe Que o alto rendimento Te exige ganhar Você tem que ganhar O Brasil O Brasil é assim Ainda mais Quando você dirige Uma equipe Como o Magnus Como o João Ville Carlos Barbosa Corinthians Cascavel Praia Clube Grandes equipes Do Pato Branco Você Você Minas Tantas outras Do Brasil Cara Sueva Então assim Você é cobrado Para o resultado Para ganhar Mas eu sinceramente Esses números Que você falou Eu não me vejo melhor Não me faz melhor O que me faz melhor Fazer com que o atleta Chegue aqui E ele se transforme Ele tem alguma coisa Que eu posso passar para ele Que ele leva para a vida dele Tanto pessoal Tanto para o jogo É uma máquina Então eu tento passar isso Para eles Eu tento fazer com que eles façam Não desperdiçar o dom Que Deus deu para eles O dom de jogar bola O dom de fazer a diferença O dom de estar no lugar Que eles tem que estar É isso que eu procuro fazer Esses números São atrelados a isso A me transformar As vidas dos atletas Tanto os mais novos Os mais velhos E tirar E fazer história Que estão para trás Então acho que A vida do ser humano É isso É uma constante É uma constante De aprendizado De melhora De busca De autoconhecimento De você toda hora Ter um desafio novo Você falou uma coisa Muito importante Tem títulos Que a gente chega Três vezes Como a Supercopa A Liga Único Invicta A gente está invicto ainda Isso é uma coisa Muito difícil Você motivar uma equipe A ter esses números É muito difícil É muito legal E você vê a resposta Dos atletas Então a gente busca Todo dia um desafio novo Melhora Sempre tem alguma coisa Para melhorar Em qualquer segmento Da tua vida Se você estacionar Eu acho que seria O primeiro passo Para você parar Para você ir ficando para trás Se você acha que está bom E isso eu acho que é o primeiro passo Para você começar A ter sucesso Então Esses números são legais Ficaram na parede Mas eu não me vejo melhor Ou pior Por causa disso A minha melhora O que eu me sinto Gratificante mesmo É transformar a vida E melhorar a vida Do atleta Do ser humano E é isso que eu penso Já refletir muito Nessa sua prevenção Justamente nesse jogo Aqui Vamos ouvir o Ricardo Correndo Não se entreguem Não sejam de filiales Como a gente nunca foi Certo? Jogando de cabeça erguida Levanta a cabeça Que é isso Tá? Vamos embora Vamos lutar Volta o Danilo lá Porque ele está construindo o ataque Tá? E outra coisa Volta seis minutos Lealdade como sempre Tá? Tenho orgulho do caralho Senta aí Orgulho do caralho Do nosso trabalho Tá? Vamos lutar E vamos com a cabeça erguida E nós vamos lutar Para fazer um gol Dois e vamos em frente Vamos embora Vamos Esse vídeo me marca Porque é muito fácil Você ser aclamado Na Ricardinho Nas vitórias E no ex Sabe? É muito fácil Você É engraçado hoje Que todo esse processo Que a Magnus passou Houve processos dolorosos também De perda de títulos também E isso faz parte De qualquer processo Vitorioso Mas, cara Essa preleção Preleção Nesse tempo técnico Que você fez ali Tomando 5x0 do Pato E com seus méritos O Pato Teve seus méritos Para isso É muito bom Ressaltar sobre isso E você falar Dessa forma, cara Te traz realmente Quem você é De uma forma direcionada Sabe, Ricardinho? Porque uma coisa Você poderia ali Sabe? De forma a explodir Falasse tudo Que tinha que ser falado Mas de maneira sóbria De maneira estrategista Você mostrou para eles Que aquela derrota ali Não seria uma derrota da vida Seria uma derrota de momento E seria fruto Para que no próximo Na próxima temporada E foi isso que aconteceu Olha que coisa incrível Na outra temporada Vocês foram campeões invictos E fez história Em 2020 Então assim Cara Eu Sempre fui admirador Para você No teu trabalho E quando eu vejo Situações como essa Realmente mostra O quão Não só a questão profissional Mas esse lado humano Teu Que chama muita atenção E eu queria que você comentasse Esse fato isolado E essa transição Eu acredito que Depois disso Claro que tem outras situações Mas depois desse dia especial Acredito que deve Deve ter desencandeado Outras coisas também Positivas lá na frente Bom Kaique Sem dúvida Eu estava falando para você isso Foi um momento Muito marcante Porque primeiro Como eu falei para você Minha preocupação Primeiro Além do lado técnico Tático Que envolve É o lado humano Porque nós Todo ser humano Ele tem as suas emoções As suas angústias As suas alegrias As suas tristezas E você lidar Do grupo de ser humano Com 25 Que cada um Pensa de uma forma É complicado O jogador de futebol Como eu falei para você O jogador de futebol De futsal Ele tem talvez O cabide De mudar De transformar E a responsabilidade De ser o cabide De transformar A vida de uma família inteira Então a responsabilidade Que esse cara carrega Que esse ser humano carrega É triplicado De qualquer outra empresa Qualquer outra situação Porque Ah, vou jogar milhões Aí não sei o que Mas não sei o que Então Tudo acarreta nele Então o ser humano Ele tem As suas emoções E esse dia Eu lembro que a gente Estava muito bem Nessa final Nesse confronto com o Pato A gente chegou muito bem A gente tinha ganhado De sete de Joinville Lá no primeiro jogo Que era o favorito Para ganhar a liga Você tinha ganhado Joinville de sete Lá Um time maço Que tinha Que era o favorito A gente ganhou Veio bem Vamos pegar o Pato Jogamos o primeiro jogo lá Foi 3x2 Lá 3x1 Se eu não me recordo E aqui A gente tinha Todas as chances De ser campeão E o Pato Era uma grande equipe Um grande treinador Que é o Lacerda Jogadores como o Johnny Neguinho Como você falou Todos os méritos Da equipe dele E as coisas Não saem do jeito Que você planeja O que você vai fazer O jogador não está lá Dinase lotado Todo mundo vendo O mundo inteiro vendo o jogo Você toma cinco gols Naquela situação E eu precisava Falar algo Para eles Que me confortava Porque eu me coloquei Na situação deles Eu já tive muito treinador Que chegava E numa situação dessa Xingava Não dava janta Depois do jogo Porque perdeu E não é assim Que as coisas funcionam E eu queria mostrar Para ele Que primeiro Segundo Terceiro Quarto Como eu sempre falo O vigésimo Se você entregou O seu melhor Está tudo bem Você tem que entregar O seu melhor sempre Independente da situação Que você esteja E eu queria passar Uma palavra de conforto Para eles ali Porque eu tive muito orgulho Daquele grupo Daquele ano Independente do resultado Independente do resultado Eu tinha muito orgulho Do que eles fizeram A gente jogou bem A gente fez um ano maravilhoso E infelizmente Na final Nós pegamos uma equipe Que foi melhor que a nossa E mereceu mais que a gente E tem que valorizar O pato sim Só que não podia deixar De valorizar O que esses caras fizeram Você jogar uma final de liga Não é fácil Nós jogamos até agora Três seguidas Desde que eu estou aqui Então cara É um absurdo isso E tanto é Que eu queria deixar E eu nem sabia Desse tempo Quando eu cheguei em casa Dormi Aquele dia Distancei No outro dia A minha rede social Virou uma loucura E a minha esposa O que é esse vídeo Eu falei Que vídeo meu Não tem vídeo Então assim Então foi uma coisa Que foi muito natural Então é uma coisa Que marcou Tanto é que você falou Por outro ano A gente conseguiu O título em vida É o que eu falo Você plantar as coisas boas E lá na frente Você colhe E eu tenho certeza disso E eu sempre fui um cara Que nunca fui Empolgado nas vitórias Nem ao extremo Nas derrotas Jamais Eu sei Do que é o futebol Eu sei o que é Eu sei quão duro é Você ter uma conquista Quanto duro é chegar Numa final Quanto duro é fazer futsal No país que a gente vive Tem tanta gente Que faz futsal Pelo amor mesmo Que não tem condição nenhuma E eu sei o que é O que é esse esporte Eu sei o que é viver Eu sei o que é a bola Eu sei o que é o futebol Então eu me ponho muito No lugar desses meninos Das pessoas Que tem um sonho E não se realizam Como a gente falou No começo da entrevista Então a gente tem que ter Esse equilíbrio Então você tem que valorizar Muito o que esses atletas O que esses jogadores fazem Porque a pressão é enorme Não só do clube que você joga Das pessoas que você vive Mas de rede social De mídia De família De tudo Então se você não tem o equilíbrio Se você A algum ponto Não valorizar Numa situação dessa Massacrar Quem já está massacrado Se você não levantar Eu acho que não sou eu Então eu queria só mostrar A minha gratidão Por aqueles caras Naquele tempo E foi isso que eu fiz E nem queria Essa exposição toda Mas aconteceu Então a rede social Como eu falei Hoje a mídia Está tão aí Mas acho que foi Uma forma legal De valorizar Tudo que a gente fez Naquele ano Sensacional E assim Por mais que Você mesmo comentou Não é Que não queria muito isso Mas só mostrou O quanto Esse teu lado humano Sobrepôs O momento difícil Nas adversidades Que a gente observa Quem realmente Está com a gente Quem segura na nossa mão E isso Eu acho que Isso que aconteceu Eu penso muito mais Para o lado fora da quadra Eu não penso muito Dentro de quadra Porque dentro de quadra Por isso que a gente falou É muito fácil Às vezes a gente comentar No momento É o que eu falei Caique Você imagina a cabeça De um jogador A maior expectativa O único título Que faltava Para o patrocinador Jogando em casa O ginásio lotado O time bem Fala Cara Imagina os caras O cara queria ir embora E não sair mais Então assim Você tem que Você tem que Tem que ver o comandante Ele tem que ver Que você tem que valorizar sim Por isso que eu falo Por isso que eu não sou Como eu falei Eu não sou um cara Que nem Vou ao extremo Nas vitórias E nem lá embaixo Eu sou um cara equilibrado E sei que o futebol É muito difícil Cara É muito difícil Você colher resultados Por isso que eu falo Cara Porque para mim Nem sempre Primeiro A medalha Ela muda de toda hora Nem sempre Ela vai chegar A medalha Mas você ter consciência De você transformar vidas E dar o seu melhor E fazer aquilo Que você acredita E pôr aquilo Com o coração E fazer aquilo É o que vale a pena mesmo Entendeu É isso aí Cara Eu acho que Isso foi um momento Muito importante Para mim também Para sentir aquela situação Para passar por uma situação Que é muito complicada Primeiro ano de treinador Segundo Você tomar de seis Assim Imagina Mas eu queria mostrar Para os caras Que não é só o primeiro Que vale a pena E realmente Não é assim que eu penso E é realmente assim Que eu levo a minha produção Entendeu Bacana cara Bacana Bom O Iria Meu querido Está aqui também Nos ajudando também No nosso podcast Sempre participa Quero abrir espaço Para você aqui Fica à vontade Meu amigo O grande Mr. Ricardinho Está aqui com a gente E fique à vontade Para responder a sua pergunta Boa noite Ricardinho Muito obrigado Fala aqui das terras Capixabas Aqui do estado Do Espírito Santo Para ser mestrante Para o estado No município De Santa Maria de Atibá Uma região pomerana Sei que seu tempo É muito corrido Corrido aí Parabéns Eu vou ser bem Objetivo com a pergunta Porque o tempo Aqui boa Tempo de qualidade Alguém tem Agenda super cheia Primeira É uma pergunta E vai ter Dentro dela Duas A primeira Existe um segredo Para tantas vitórias Ricardinho E depois Que conselho Você daria Para alguém No começo De carreira Tanto jogador Como técnico Que você foi campeão Nos dois Multicampeão Beleza? Uma boa noite O Willian Boa noite Prazer Estar falando com você Um abraço Aos capixabas Temos que marcar Um curso Acho que é um dos poucos lugares Que eu não fui ainda Para palestrar Temos que ir para aí Temos que falar para o Kaique Para você agilizar É muito legal É muito legal Um abração Estou apaixonado Por futsal Também Cara O segredo Para tantas vitórias Eu acho que é o trabalho Não existe segredo Eu acho que o segredo Eu sempre falo Nas minhas palestras O segredo É você trabalhar Três horas a mais Que o seu adversário E aí é isso Cara É o trabalho Eu acho que você Ter um grupo É um grupo A qualidade Eu sempre falo Quem resolve os problemas E quem faz a diferença O protagonismo É do jogador A gente tem que Por as nossas ideias Fazer com que eles Acreditam nisso E o trabalho No dia a dia A vitória Ela te vicia É viciante Você ganhar Então eu acho que Quando você começa Você tem um gosto De não querer parar mais Então Claro Sempre com muita conduta Sempre por ser Sem passar por cima De nada Dos seus princípios De nada Ser leal Ao que você acredita Então eu acho que A vitória Ela é viciante A vitória Ela vicia E a gente Procurar fazer cada história Cada vez mais Fazer história E eu acho que O segredo é esse Cara Se você focar Trabalhar Estudar Trabalhar Estudar Trabalhar Estudar E acreditar em você É isso que é o mais importante E o conselho que eu dou Para quem começa Eu acho que é dar O pontapé inicial É fundamental Primeiro você acreditar em você Você ter o sonho É muito difícil É muito difícil Como qualquer área Tem a concorrência Tem tudo Mas você tem que sempre Se propor a fazer o seu melhor Você tem que sempre Fazer o seu melhor Você tem que treinar A criança Ela tem que treinar Eu costumo dizer Que eu pegava meus treinadores E eles falavam assim Você tem que dormir Com a bola na cama Se você quer ser jogador Durma com a bola Durma com ela Embaixo do braço Entendeu? Então é isso que eu fazia Então o conselho Que eu dou para os meninos É começar Cara Ter força É um caminho difícil Mas é um caminho muito legal Acreditar muito em você Respeitar os professores Escutar muito O que os professores falam Hoje em dia Como eu falei dos pais A educação É muito importante Dos pais Mas quem está te treinando São os professores Acreditar que o professor Vai sempre te levar Para o melhor caminho E é isso, cara Eu acho que confiar 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 Trabalhar Estudar Não deixar o estudo de lado Porque você tem que ter Um plano B na tua vida O futsal Não pode ser o plano A O plano B O plano C O futebol O futsal Ele tem que ser o plano A Mas você tem que ter o plano B Que corre com o plano B Que eu estou às vezes invertendo um pouco O teu sonho tem que ser o plano A Que é o futebol Mais o plano B Que é o estudo Que ele pode virar o plano A Lá na frente Se você frustrar com o futebol Então nunca deixar de estudar E trilhar esse caminho Que é muito legal Mas é muito, muito doloroso também Obrigado Obrigado, Joachim Se eu te fazer a última pergunta Encerro por aqui Porque o tempo é corrido Claro Pode falar Se for escrever uma frase Pelo que você Uma frase de um livro Sobre a vida Sobre o Ricardinho O Ricardinho não está mais presente Que frase seria essa? Você deixaria para a gente Para futuras gerações Eu acho que Uma frase Que eu falo sempre Para os meninos É esse Algumas Duas frases que eu vou falar Que ninguém nessa vida Constrói nada sozinho Ninguém constrói Você sempre precisa de alguém Ou de um apoio Ou de uma ajuda Na vida Nada você constrói sozinho E a outra que eu faço É Faça com que O que você fez hoje Ecoe para daqui 30, 40 anos É isso que eu levo Para a minha vida Grato Muito obrigado Pelo conhecimento Estou anotando aqui Guardando Aparecendo as terras capixabas A muqueca aqui E vamos ver se vem Para as terras capixabas Uma hora dessa Show de bola Vamos sim Um abraço Filha Obrigado Prazer de falar com você Estou de bola William Parabéns pela sua pergunta Bom Ricardinho Dando prosseguimento aqui Eu queria te fazer uma pergunta Não sei se alguém Já te fez essa pergunta Qual é a maior frustração Da carreira do Ricardinho A principal frustração Que você tem Não só como Pode ser como jogador Como treinador Qual foi a situação Assim mais Que você fala Foi tão lamentável Na sua vida Assim que você leva Para a vida até hoje Como uma forma De aprendizado Ah cara Talvez uma situação Frustrante assim Eu sou um cara Que eu tudo tiro Sempre coisas positivas De tudo né Eu não sou o cara Que fala Pô aprendi com a derrota Não Acho que Você pode aprender Com a vitória E não precisa perder Então a derrota Ela te traz Algumas lições Como a vitória também traz Então se está aprendendo Com a vitória Com a derrota Tudo você faz né Cara Uma situação Talvez frustrante Eu acho que foi É A minha Algumas situações Da minha carreira No futebol de campo Que eu poderia ter feito Algumas escolhas Diferentes Há muito tempo atrás Que eu poderia ter Ido por alguns caminhos Diferentes ali De um pouco mais De orientação De algumas situações Que eu não consegui lidar Com isso E não tive Talvez A maturidade De lidar com algumas situações Então acho que eu voltaria E não voltaria no tempo Mas eu acho que eu agiria Um pouco de algumas situações Diferente do que eu agi Acho que só isso Mas não é uma coisa Que me incomoda Entendeu Nunca fiquei Remoendo isso Mas como você fez Essa pergunta Eu acho que Lá atrás Quando eu tinha 17 Quando eu me profissionalizei Eu poderia ter feito Algumas escolhas diferentes Mas não é uma coisa Que me abala não Que me transformou Algumas coisas não É interessante comentar Sobre isso né Porque Todo grande atleta Todo grande profissional Tem Tem situações No seu caminho Não é Ricardinho Que acontece Não pelo nosso querer Acontece por questão De acidente de percurso A gente sempre fala Sobre isso Mas que tira uma lição Porque Tudo acontece Da forma que Deus quer Isso é muito importante É isso aí Hoje você está Onde está Por conta Da principal escolha Que você teve Quem tem fé Cada um Respeitando cada escolha Cada religião de cada um O que cada um acredita Eu acho que o importante É você ter Eu sou um cara muito católico Eu tenho minha vida Fadada A sempre agradecer a Deus A minha devoção Do que eu acredito Mas Deus em primeiro lugar Para tudo E quando você está No caminho certo Independente das coisas Que aconteçam Que vão vir os percalços As coisas vão acontecer Se você criar O seu caminho direito O certo Sem prejudicar ninguém Na tua conduta As coisas Com certeza Acreditando no seu potencial E nos seus sonhos As coisas acontecem Qual a história Engraçada Ou inusitada Que já aconteceu Na tua modalidade Qual a situação Também constrangedora Não sei Algo do tipo Que você lembra Hoje como Algo tão inusitado Que eu fiz até hoje Cara Eu tenho tanta história Mas tanta história Que a gente Tinha que ficar aqui Eu já morei Em Nicrotério Quando eu jogava No primeiro time do Santos Que era uma funerária Cara Eu tenho tantas Tantas histórias Mas assim Uma que é legal Que todo mundo gosta Vou falar uma do Falcão Que é uma história Que foi muito marcante Nós estávamos jogando Na semifinal de liga Em Lages O ginásio tinha Quase 5, 6 mil pessoas E a gente não conseguia Sair do ginásio Todo mundo Querendo tirar foto Do Falcão Aquilo Estava uma loucura E a gente Há duas, três horas Depois do jogo No vestiário Todo mundo com fome O Ferreti com fome E aí o Falcão E a gente abria A porta de segurança Do Santos Não conseguia tirar Ninguém de lá Aí nós pegamos O Falcão Colocamos dentro De um baú Aqueles baú de roupa Lá falamos Mano Você vai ter que sair Aqui dentro E aí pusemos Não, não Falei Você vai entrar aí Você vai entrar aí dentro Aí colocamos ele lá dentro Tiramos as roupas Colocamos as roupas No outro baú Pegamos o Falcão E enfiamos dentro do baú Começamos a abrir a porta Começou a sair Ó, o Falcão está lá Daqui a pouco ele vem Tal, não sei o que Começamos a sair com o baú Todo mundo chutando o baú Aí chegamos no estacionamento Cara, tava muita gente Lá fora também Aí quando nós paramos Que nós abrimos Aí deixamos todo mundo Entrar no ônibus O motorista ligou o ônibus Quando a gente abriu o baú Que os dois de segurança Colocaram o baú lá dentro Que o Falcão saiu Já colocamos o baú assim Ó, o Falcão correu pro ônibus Cara, aquilo foi uma loucura Assim, todo mundo Correndo atrás do ônibus Assim, se eu falo A mão do Falcão estava aí Então aquela cena Foi muito engraçada Cara, foi Eu contando assim Vocês não sabem a dimensão Falcão quase 40 minutos Dentro daquele baú Sem respirar A gente chutando o baú Pô, foi legal pra caramba Foi uma das cenas Marcantes assim Entre outras tantas Que eu tenho É bom, né, cara É bom relembrar Porque situações como essa Tem hora que A gente às vezes Na correria do dia a dia Aquele estresse do dia a dia Da demanda Às vezes a gente Para um pouco E vai relembrando Histórias como essa Imagino como na época Foi tão maluco, né, cara Foi muito legal Foi muito legal Falcão era muito Foco cada uma Que eu tenho que estar louco Bom demais Bom, Ricardinho Qual foi o atleta Que te marcou Na tua época de jogador Quando você pensou no futsal Qual o atleta Que você tem como referência Ah, cara, assim, ó Eu sou de uma época Bem assim Eu tive vários jogadores Que foram importantes Assim, né Primeiro que eu joguei Entre o maior de todos Que é meu irmão Que é o Falcão Que não vai ter outro igual Ele, pra mim Eu joguei com ele Treinei ele, não Porque eu nem falo Que eu treinei o Falcão Porque o Falcão Não se treina, né O Falcão é o deus É o do futsal Não tô comparando Como fazer o Pelé, né Então ele, pra mim Não vai ter outro igual Jamais Porque eu tive o prazer De jogar com ele E tá louco Esse cara não tem igual Mas antigamente Eu via Schumacher Assim, né Da minha mais ou menos Um pouco mais velho que eu Da minha geração Um cara que eu gostei muito Outro cara que eu gosto muito Que eu joguei com ele Que pra mim Tá entre os três maiores Da posição é o Neto E um cara que hoje Até hoje eu trabalho com ele É o Rodrigo, né O Rodrigo é uma inspiração Um cara que com 40 anos O número do Rodrigo Mostra o que o Rodrigo Representa hoje pro esporte Né Então Na minha época Eu gostava de ver muito O Schumacher jogar Muito, muito Mas teve outros grandes jogadores Que a molecada Hoje não vê Que era o Douglas Que tá aqui com a gente O Jorginho Teve grandes jogadores Grandes, grandes jogadores Mas um cara da minha posição Por ser fixo Que eu gostava muito De ver ele jogar Era o Schumacher O Schumacher Era um cara que eu gostava Muito de ver ele jogar Maravilha O esporte já na minha época Já era totalmente profissional Mas exigia muito mais Da parte física Do atleta Hoje exige muito mais Da parte física Antigamente tinha muito jogador Que jogava e trabalhava Tinha outras funções Hoje não Hoje o jogador Desde uns 10, 15 anos Uns 10 anos pra cá 12, até mais O esporte virou profissional mesmo O cara se dedica Tô falando 10, 12 Mas eu posso falar até 15 Mas o cara se dedica Ao futsal Então quando eu comecei Até jogar a primeira Minha partida como principal Tinha jogador que trabalhava Jogar e trabalhava Hoje não Então são uma Quadra que era de 40 metros Hoje mudou muito A velocidade do jogo Dois árbitros Então são situações Que mudaram Então hoje você tem que estar Mas o que mudou principalmente O que eu acho que é mais É a preparação física Hoje a gente tem Fisiologia Preparação física Hoje qualquer situação O cara tira o sangue E vê que o cara tem tudo Hoje é muito Hoje o atleta Ele vive exclusivamente Do corpo dele mesmo Então hoje você tem Para tudo que você precisa Você tem um profissional Então eu acho que isso Que mudou muito A evolução do esporte Mudou muito Muito para melhor Eu acho que isso São os pontos fundamentais Bom, maravilha Ricardinho Para a gente encerrar aqui Nosso papo bacana A gente tem um quadro Que é o Bate Pronto A gente pergunta E você já responde Cara, a primeira pergunta Eu já te faço Teu maior ídolo na modalidade Falcão Falcão Se tivesse que escolher Um outro ídolo Fora o Falcão Fora o extraterrestre Falcão Qual seria? Cara Eu acho que a gente Para mim que fala um Tem grandes Tem grandes jogadores Já que você me falou um Cara Eu vou falar um cara Que hoje está mudando O patamar também do jogo Mas como eu falei O Falcão mais recente Eu vou falar um lá atrás Um cara que Como eu falei dele Eu vou falar um cara Que eu gostava muito De ver ele jogar Que é o Schumacher Pronto Embora parecido da geração Não, eu vou Cara, eu vou falar O Falcão Mas eu vou falar De uma geração Como o Falcão E Schumacher Mais ou menos da mesma geração Eu vou falar Uma lá atrás Eu vou falar o Douglão Que está aqui com nós hoje Que foi um dos maiores pivôs do mundo Vai, pronto Sensacional Grande Douglão Um jogo inesquecível Para o Ricardinho Ah, um jogo inesquecível Para mim Posso falar dois? Um como jogador E como treinador? Claro, claro Como jogador Aquela final Contra o Barbosa Nos pênaltis Que a gente já comentou Aquele jogo Para mim foi inesquecível Primeiro título Da história Do estado de São Paulo Com o Santos E como treinador O primeiro título mundial nosso Afinal Contra o Carlos Barbosa Lá na Tailândia Para mim Foi os dois jogos Que mais me marcaram na vida Bom E a gente falou Do jogo inesquecível Mas e se tivesse um jogo Para você esquecer Da sua mente Qual seria? Um jogo para esquecer Da minha mente Eu acho que foi O dos 3x0 Que nós perdemos Para o Cascavel Lá Na segunda Em 2019 Se eu não me engano Não Em 2021 2021 2021 Eu acho que foi esse Porque o nosso time Já pegou da Liga A gente chegou muito bem também Acho que o nosso primeiro tempo ali Foi 6x0 Aquele jogo lá Foi para apagar Um gol inesquecível Na tua época de jogador Cara, eu fiz um golaço Assim, eu fiz Eu fazia gols Mas fazia poucos, né? Teve um jogo da Liga Eu até brinco com os meninos Hoje que eu fiz 5 gols Contra o Pará Clube Em 2011 Que são poucas pessoas Que tem isso Rodrigo, Falcão, Lenízio Alguns jogadores Têm 5 gols Num jogo da Liga Eu fiz Mas um gol Que eu fiz bonito Contra o Santos Foi contra a Crona Na estreia da Liga Nacional Lá no Calvão Lá no Na Univille Um golaço Que eu fiz, cara De volei Assim, uma jogada Bonita Que o Valdir Me deu um passe Eu acho que esse gol Foi muito bonito Um título inesquecível Um título inesquecível Eu acho que ser campeão Da Liga Invicta Eu acho que é inesquecível, né? Claro Um título que me falta conquistar ainda Cara, eu acho que um título Que me falta conquistar Eu acho No Brasil, assim A gente já conquistou tudo, né? Cara Eu acho que um título Que me falta conquistar Eu acho que Eu acho que Ganhar de novo A Liga Nacional, né? Eu acho que a gente já ganhou Mas todos no Brasil A gente, graças a Deus A gente conquistou Então, eu acho que Ganhar de novo Uma Liga Eu acho que seria bem legal Melhor treinador Da tua carreira? Cara, eu acho que Eu gostei muito De trabalhar com Assim, eu aprendi muito Com o Vander e a Covino Mas pra mim O melhor que eu trabalhei Sem dúvida Foi o Ferretti Grande Ferretti Saudoso Ferretti O que o Ricardinho Gosta de fazer Nas horas vagas? Sai dessa loucura Um pouco do futsal Ah, agora Ficar com o meu filho Com o Miguelzinho A maior paixão Que eu tenho na minha vida É estar com ele Estar com ele Com a minha esposa Ficar com a minha família É o que eu amo fazer Ficar em casa Curtir E curtir eles É o que eu gosto Incrível, cara E uma frase Que você leva pra sua vida? Uma frase assim Que define o Ricardinho Que você leva Pra suas palestras Pro seu elenco Uma frase assim Que você leva Carregada pra você Não desperdice Não desperdice o talento Que Deus te deu Não desperdice o dom Que Deus te deu Qualquer área da tua vida Não desperdice Faça o seu melhor aí Eu faço o meu melhor No que eu tenho que fazer Não desperdiçar O dom que Deus Deu pra cada um Acho que isso é o mais importante Valorizar isso Sensacional Bom, meu amigo Eu encerro essa Essa entrevista Com uma realização Muito grande Na minha vida Eu É assim Às vezes passa rápido Eu costumo dizer Ricardinho Que papo bom Passa rápido Que papo bacana Passa rápido E cara, de coração Espero que você tenha gostado Tenha sentido à vontade Tenha conhecido um pouco mais Como a liturgia do nosso trabalho Como funciona Todo o esquema Do nosso trabalho Não é à toa Que a gente está Na 47ª E já anunciando Já Antes de passar Pro Ricardinho Pra fazer suas considerações finais Quem vai estar Na nossa próxima 48ª Na próxima reunião Será o Guaíba Um dos caras Que tem uma história Incrível no futsal E é preparador De goleiros lá Da CBF Bicampeão mundial Pela seleção brasileira E fora os outros títulos aí Um cara também Que vai ter Grandes histórias Pra contar aqui com a gente E também Presta uma homenagem Porque, Ricardinho Isso aqui é uma homenagem Pra você Eu quero Deixar isso muito bem claro Pra você Porque Eu falei pro Jorginho O Jorginho já passou por aqui Eu falei pro Serginho Bigode Já falei pro Wanderia Covino O Manuel Tobias Esteve aqui com a gente Recentemente Então, esses caras Eu deixei muito bem claro A homenagem, Ricardinho Precisa ser em vida Não quando a gente morre Exatamente Eu quero deixar muito bem claro E deixar toda a minha admiração Pela pessoa Pelo profissional E pelo grande cara Que você é Se você conquistou Do que conquistou, Ricardinho Claro que também tem O mérito da equipe De uma forma geral Mas sim também Você tem uma parcela disso Isso é óbvio Isso não é desmerecer Ou ser prepotente Não Isso é reconhecer sim As noites perdidas Perdidas pra você ganhar Lá na frente Isso é muito bem claro Deixar muito bem claro E tudo que você é Hoje, cara Esse cara Que conquistou tudo Na carreira De uma forma pessoal Tendo Esse bem precioso Que é a família Que você falou Eu vejo que Seus olhos brilham Quando você fala Da sua família Algo que Te emociona De uma certa forma E cara Eu me sinto agraciado Eu moro aqui No interior da Bahia Onde é escassez Muito grande De futsal Mas cara A gente não pode Dar pra realidade De uma forma Controversa A gente tem que pegar A realidade E transformar Uma qualidade Então é isso Que a gente tem feito Aqui nesse trabalho De quase dois anos E pra mim Foi mais um aprendizado Foi mais uma aula E eu espero De coração Que você tenha gostado E eu espero Que daqui pra frente As pessoas acompanham O Ricardinho De uma forma Totalmente diferente Eu te agradeço De coração Ô Kaique Primeiro parabenizar você A gente sabe Como é difícil Você falou Da situação Da tua cidade O que é difícil Fazer futsal Ainda mais aí Tem tanto apoio E parabenizar mesmo Pra você pela luta Você trouxe grandes Grandes nomes Maiores do que eu Sem dúvida nenhuma Então cara Eu queria só te agradecer Te parabenizar Eu te parabenizar Pelo trabalho que você faz Pelo amor ao esporte Por tudo Obrigado pelas palavras Eu acho que eu sou Como eu te falei O meu maior troféu Tá aqui Contando um pouco Da minha história Contar Inspirar pessoas Eu acho que a gente Tem que inspirar Educar Inspirar e transformar Isso que é o que eu falo Meu lema também Então é isso Que eu sempre prego E eu sempre vou fazer De coração Parabéns pelo trabalho Obrigado Vamos marcar outras vezes Com mais tempo Quem sabe aí nas férias Um tempo maior Que é muita coisa Mas desde já Parabenizar você pelo trabalho Muito obrigado E eu tenho certeza Que vai ser a primeira De muitas aí Sucesso pra você E estamos aqui Pro que você precisar sempre Valeu meu amigo Um abraço Valeu meu irmão Tamo junto Quero agradecer também Vocês que acompanharam Nossa reunião Lembre-se que essa reunião Vai estar disponível No Spotify No YouTube Aonde você vê O Futsal Esporte Clube A gente vai estar lá Agradeço a você Se inscreva no nosso canal Curta, comente, compartilhe Mencione essa baixa entrevista Com o Ricardinho Treinador do Magos Futsal Um beijo no seu coração Que Deus abençoe a sua vida E esse é o Futsal Esporte Clube Trazendo pra você E se inscreva no canal aí, galera Dá o link Se inscreva no canal aí Beleza? Os caras são fera Valeu, Caí Tamo junto, meu irmão E agradecer Todos vocês Obrigado E esse é o Futsal Esporte Clube Trazendo pra você O Melhor do Futsal Nacional e Mundial Na tela do Camargo E na tela do seu Da sua Smart TV De uma forma geral Obrigado por ter compartilhado conosco E fique com Deus Tchau, tchau 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 Tchau